Olá, tudo bem? Esse é o vídeo 300 inscritos do canal As 300 Raposas. Na verdade ainda não atingimos 300 inscritos. É que estamos com uma parceria aqui com uma fotógrafa de Curitiba no Instagram. Isso mesmo, uma fotógrafa de Curitiba que tem um perfil no Instagram chamado Um Novo Olhar em Foto. Isso, esse é o perfil. Um Novo Olhar em Foto. Vai rolar um sorteio? Um sorteio, isso mesmo. Mas para isso precisamos ter 300 inscritos no canal cada um. O perfil no Instagram Um Novo Olhar em Foto precisa atingir 300 seguidores. E o canal As 300 Raposas tem que ter 300 inscritos no canal. Quando atingirmos essas duas metas, 300 em cada perfil, será sorteado no Instagram um ensaio fotográfico. Mas atenção, o ensaio fotográfico só valerá para moradores de Curitiba. Isso mesmo, só aqui da capital do Paraná. e tem um detalhe muito importante. Só faremos o sorteio para perfil público, isto é, perfil aberto, de um modo que possamos ver se você está realmente seguindo Um Novo Olhar em Foto e se realmente se inscreveu no canal As 300 Raposas. É que os perfis privados impedem de ver isso. Então, eu, As 300 Raposas, te desejo boa sorte para você de Curitiba que está participando. Se inscreva no canal e siga Um Novo Olhar em Foto. Valeu!